Fala meu querido, o bicho é bom mesmo hein, chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 e hoje pessoal, estou vindo ali da loja de pneus, isto mesmo eu vou trocar o pneu da minha moto, pneu traseiro, eu vou falar um pouco para vocês aí, sobre mais essa atualização aí da moto, primeiramente quantos 1000 km durou o pneu original, para quem não sabe o pneu original da XRE300 é o Matt Zeller, ele é o 1208018, confesso que eu procurei muito, procurei muito o 130 para botar nela mais largo, porém eu não achei no preço acessível e também nem achei aqui na real, achei na internet, porém um preço muito abusivo, aí eu resolvi por enquanto não colocar, parar aqui para o pessoal passar, e então resolvi botar o original mesmo, então entrei em contato com o Edra e um colega de longa data aí, que trabalha na loja de pneus, não hosta, eu tenho aqui, mas chegou fazer um preço bom aí para ti e vamos colocar, daí já fui ali, porque em breve eu vou fazer uma viagem para Floripa, eu vou gravar tudo para vocês, eu vou lá na BMW, vou lá na BMW, não pessoal, não vou, dessa vez não, não vou comprar uma BMW ainda, eu vou lá com o Emmanuel, ele vai fazer a revisão da moto dele, a GS310, e a revisão da moto dele é só lá em Floripa, porque é lá onde tem a loja da BMW, aqui não tem, então vou com ele, só aqui né, Florianópolis é um pouquinho longe aqui da nossa cidade, e não é muito seguro, porque o meu pneu ele já está liso, entendeu, não está mostrando os arame e tal, mas está liso, então para uma viagem dessa, vai dar quase 500 km ida e volta, então tem grande chance de furar, de estourar, então acho que a segurança em primeiro lugar, né, então vou botar esse pneu, depois eu vou estar trazendo para vocês no dia, eu vou gravar, entendeu, vou trazer todo o conteúdo ali da troca do pneu, eu particularmente gostei demais do modelo, é um Duna da Levorim, é um pneu muito bonito, que lembra os pneus de trilha, então vai ficar, vai dar uma pegada monstra na moto, esse original da Metzela é bonito também, eu gosto desse pneu original, porém gastou muito rápido, então eu vou mudar a marca para ver, né, estamos aqui em Aranaguá, Santa Catarina, e você que gosta desse conteúdo aí de moto, carro, bikes, já se inscreva no canal para me ajudar, beleza, passar aqui no corredor do ônibus, ver se não tem ninguém aqui, né, sempre um perigo, então vou colocar o modelo Duna da Levorim, ele tem uma pegada off-road, ele lembra até, lembra muito os pneus garrudos, né, de off-road, motocross, lembre-se pessoal, no trânsito, gentileza, gera gentileza, e o maior tem sempre que prezar pelo menor, então no caso do motociclista, ele tem que zelar pelo pedestre, né, então pessoal, estou bem ansioso, pode passar, eu estou bem ansioso aí para a troca desse pneu, a moto vai ter uma pegada, nossa, vai ficar zerada de novo, que é a única coisa aparente assim, que aparenta na moto que está gasto, né, que é o pneu, só que faltava, ela em breve também vai fazer a revisão de 12.000 km, tá, vai voltar zero bala, zero quilômetro, nave, que vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu cuido demais dessa moto, cuido demais, uso bastante, claro que eu boto, vocês viram nos últimos vídeos aí, é duna, é, já botei lá no cano espraiado, que é barro com pedra, praia, asfalto, que mais que eu já fiz, já levei na ilhas, que é misto de água salgada com água doce, areia, então eu uso muito ela, porém, uso de maneira correta, cuido bastante, então ela está se mantendo, ela está com 12.000 km, cara, e uma dessa parte está zero, então ela vai fazer a revisão também, mas o primeiro passo primeiro é a troca desse pneu, vou fazer, vou ver se eu faço algum conteúdo aí, o último conteúdo que esse pneu trazer aqui, vou ver se eu faço, é surpresa, e vai voltar zero, eu vou trazer tudo pra vocês, beleza, então, aguardem os próximos vídeos, beleza pessoal, então esse foi o vídeozão de hoje, espero que vocês tenham gostado, se não for inscrito, já se inscreve, já deixa o like pra me ajudar, beleza, lembrando também que tem a rifa de 500 reais, tá rolando lá, vou deixar o link aqui na descrição, e tente a sorte, beleza, além de você estar concorrendo aí a 500 reais, também ajuda o canal aí a crescer cada vez mais, beleza, beleza, então eu vou ficando por aqui, esse foi o Washington Vlog 093, diretamente de Aranaguá Santa Catarina, e vocês já sabem, né, simbora Balear! Foi! 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 Foi!